Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso É isso aí, na pegada, com o Aluna e Vinícius Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso A noite só começa quando a gente se esbarra na balada E rola um clima, e rola um clima Me pega, te pega que eu me entrego um pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho Aquele carinho Só de me olhar eu já sei, sei, sei A pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso A noite só começa quando a gente se esbarra na balada E rola um clima, e rola um clima Me pega, te pega que eu me entrego um pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho Aquele carinho Só de me olhar eu já sei, sei, sei A pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso